Olá alunos do terceiro ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências, tá certo? Vamos para a nossa segunda aula de ciências. Então, em casa estão bem, tranquilo, todo mundo bem, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, na aula passada a gente começou a estudar as características dos animais, né? Aquelas características que assim que a gente olha, a gente já consegue diferenciar um animal de outro. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, é a nossa segunda aula sobre características dos animais, tá certo? Vamos lá. Então, antes de iniciar a aula, pega a atividade impressa, se você tiver essa atividade com relação à aula 2, tá certo? E ó, quem tiver. Quem não tem, o que é que faz? Tira uma foto, pode copiar rapidinho a resposta, porque essa atividade os professores vão ter disponíveis. Alguns vão usar, outros não. pegam também o caderno, o lápis e a borracha, para estar respondendo a atividade no finalzinho da aula, tá bom? Então, quem tiver atividade, já deixa aí do ladinho que a gente vai usar. Quem não tem, pega o celular da mãe, do pai, do irmão, da vovó e tira uma foto no final da aula, ok? Ótimo. Então, vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje, professores que estão aí assistindo a aula, é a habilidade 06, que diz o seguinte, coletar informações sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, etc. dos animais mais comuns do ambiente próximo, tá bom? Então, essa é a habilidade da aula de hoje. Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada, como a gente faz para estudar os animais. Nós vimos que os animais, eles têm uma grande diversidade. Então, eles são diversos, diferentes, várias formas. E temos milhares de animais por todo mundo. Então, é necessário a gente criar critérios que vão agrupar vários animais com aquela característica semelhante para a gente estudar. Assim, a gente não precisa estudar um animal de cada vez. A gente estuda um grupo que engloba vários animais e, assim, a gente consegue ter um entendimento melhor dessa área das ciências, tá certo? Então, devido à grande variedade de seres vivos, é necessário reuni-los em grupos com características semelhantes para facilitar o estudo. Isso a gente aprendeu na aula anterior. O modo de vida é uma das características que a gente pode estar estudando para poder estar classificando os animais. Então, na aula passada, a gente viu algumas características. Hoje, a gente vai ver outras características que a gente pode estar classificando os animais. Então, todos se adaptam ao ambiente em que vivem. Então, todos os animais, todos os seres, eles vão se adaptar ao ambiente em que vivem. Dessa forma, uns vivem na terra, outros vivem mais no ar, outros vivem na água. Então, de acordo com o ambiente que esses animais vão viver, a gente vai estar podendo classificar eles. A forma do corpo, que foi o que a gente viu na aula anterior, a maneira como se deslocam e a sua alimentação varia também conforme o ambiente em que ele vive, que é o seu habitat. Então, eu tenho animais que são mais comuns viver na floresta. Outros animais são mais comuns viver no deserto, outros nos oceanos. Então, dependendo do ambiente que ele vive, eu vou estar classificando com relação à forma do corpo, a como ele se desloca, se andando, voando, nadando e também em relação à alimentação, que a gente também teve na aula passada. Todos os animais se deslocam para procurar alimentos, para se proteger, para se relacionar com outros seres da mesma espécie, para se reproduzir e criar seus filhos. Tá certo? Então, aqui nós temos o modo de vida interferindo na classificação dos animais. Então, os animais, nós vamos poder estar classificando eles de acordo com o modo de vida, de acordo com o ambiente em que eles vivem, de acordo com o revertimento do corpo, com a locomoção, a alimentação e o desenvolvimento. O primeiro que a gente vai estudar hoje é com relação ao modo de vida. O modo de vida dos animais, ele é basicamente dividido em duas formas, que são os animais selvagens e os animais domésticos. Vamos entender um pouquinho. Modo de vida. Animais domésticos são aqueles que vivem ou são criados em casa e que sofreram um processo contínuo e sistemático de domesticação. São os animais que têm um convívio maior com a gente, seres humanos. Então, eles não se espantam, eles são mais dóceis, eles não vão nos machucar, porque eles já são acostumados. Eles foram domesticados. Então, eles são acostumados a viver na presença do ser humano. Então, aqui eu tenho vários exemplos. Por exemplo, os animais da fazenda são animais que são domésticos. Eu vou crer na fazenda, como a vaca, o boi, o cavalo, a ovelha. Então, esses animais são domésticos. A galinha também. Esses animais a gente cria dentro da nossa propriedade. Mas tem animais que a gente cria dentro de casa, junto com a gente bem pertinho, como o cachorro, o gato, o peixinho. Então, esses animais, eles ficam realmente bem mais próximos. E aqui eu tenho os exemplos que são desses animais que eu acabei de falar. Tá bom? Então, animais domésticos é aquele que fica mais próximo do ser humano. Ele foi domesticado. Então, ele não vai estranhar o ser humano. Já os animais selvagens, também são chamados de animais silvestres. São aqueles nativos de vida livre. E vivem toda ou parte da sua vida no país de sua origem ou nas águas de sua origem. Então, animais selvagens são aqueles animais que vivem livre na mata, livre nos oceanos, rios e mares. Então, é um animal que ele não tem, ele não é adaptado para ficar próximo dos seres humanos. Ele estranha, ele pode atacar, pode ferir. Então, são os animais silvestres ou selvagens. Eles vivem livre no ambiente. Exemplo, o sagui é um exemplo de animal silvestre. Ah, professora, eu conheço uma pessoa que tem em casa. Não pode, tá certo? Ele pode transmitir doença, pode morder e é proibido. O IBAMA, que é o órgão que fiscaliza isso, ele proíbe a criação de animais silvestres em casa. Onça, morcego, papagaio, arara, jabuti, jibóia, jacaré de papo amarelo, que são esses animais que tem aí na imagem. Todos eles são animais silvestres. Eles têm que viver livre na natureza. Eles não podem ser criados juntamente com nós, seres humanos. Ok? São animais silvestres. Outra forma da gente classificar os animais é com relação ao ambiente, que eu já até falei pra vocês. Tem animais que são terrestres, aquáticos ou aéreos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, ó. Com relação ao ambiente, a gente pode classificar os animais terrestres. Geralmente, qual é a característica principal desses animais terrestres? Eles vão ter o quê, ó? Patas. Eles vão ter patas que vão servir para a locomoção deles no ambiente terrestre, certinho? Então, eles vão viver mais na terra, no solo. É onde eles vão ter a sua casa, sua moradinha, onde eles vão viver. Outro exemplo de animais que nós temos são os animais aquáticos. Água, quer dizer água. Então, animais aquáticos são aqueles que vivem na água e eles vão ter todo o seu corpo adaptado também para viver nesse ambiente. Assim como os terrestres geralmente têm a pata para poder andar no ambiente terrestre, os aquáticos vão ter o quê? Nadadeiras, barbatanas, que vão servir para se deslocar na água. Como a gente pode ver aqui, ó, o tubarão, ele tem as nadadeiras, tem as barbatanas, a cauda, que serve para se deslocar na água, assim como outros animais. Nós temos aqui a água viva e o polvo, que eles não têm essas estruturas, né? Nadadeira nem barbatana. Mas eles têm pentáculos que vão estar também ajudando a servir para eles nadarem nesse ambiente. Então, animais aquáticos geralmente têm nadadeiras e barbatanas. E os animais aéreos, eles vão ter asas. Olhem lá, ó, característico. O mocego, ele tem o quê? Ele tem asas. O urubu, os pássaros geral, tem a asa também, né? Então, animais como os insetos, a abelha, a borboleta, também tem asas. Então, vejam que o ambiente influencia a estrutura do corpo, a forma do corpo desses animais. Então, vai estar interferindo também na classificação em animais terrestres, aquáticos e aéreos. Ok? Compreendido? Ótimo. Vamos para a próxima característica. A próxima característica é o revestimento do corpo, que foi o que a gente mais estudou na aula anterior, né? Que os animais, eles podem ter o corpo coberto por pelos, penas e escamas. Eu não falei na aula passada outros três tipos de cobertura corporal, que é a pele nua, sem revestimento, concha ou carapaça. Vamos compreender melhor? Então, nós vimos que o revestimento do corpo é uma forma de classificar os animais para facilitar o estudo. Então, nós vamos ter animais que têm o corpo coberto por pelos, como o cavalo, a vaca, o cachorro, o coelho. Nós, seres humanos, nós temos o corpo revestido por pelos. Na cabeça é maior, que são os cabelos, e nos braços são menores, que a gente chama de pelos. Só vai diminuir o tamanho deles. Temos também os animais que têm o corpo coberto por penas. Geralmente são as aves, né? Que vão ter o corpo coberto por penas. Como o tucano, a galinha, o pato, a arara, o papagaio e os passarinhos, como o beija-flor. Então, eles vão ter o corpo coberto por penas. Uma característica que também serve para a gente estar classificando os animais. Isso a gente já viu na aula passada. Temos também, eu falei para vocês, que tem animais que têm o corpo coberto por nada. Ele só tem a pele. Em cima da pele não tem nenhuma outra estrutura. Por isso que a gente diz que ele tem a pele nua. Que são quais animais? Geralmente, os anfíbios, que são os sapos, rãs, pererecas. Se você olhar para a pele dele, a pele dele é bem lisinha. Não tem nada em cima. Então, é a pele nua. Temos também a lesma, a minhoca. Que são animais que vão ter a pele nua. Escamas. A gente viu na aula passada. São animais que vão ter o corpo revertido por uma estrutura mais rígida. Que serve para a proteção da pele dele. Que são as escamas. Geralmente, qual é o animal que tem o corpo coberto por escamas? Os peixes, né? Nós temos vários exemplos de peixes que têm escamas. Mas também temos as cobras. Os lagartos. Que vão ter o corpo coberto por escamas. Tá bom? E outras duas estruturas que eu não falei na aula passada. São os animais que têm o corpo revertido por uma carapaça. Ou por uma concha. E essas duas estruturas. A carapaça e a concha. Serve também para proteger esse animal. Vamos ver aqui. Geralmente, quem tem carapaça. São as tartarugas. Os cágados. E os jabutis. São animais que são diferentes. O ambiente em que eles vivem também vai ser diferente. Por isso que eles têm nomes diferentes. E temos animais que vão ter o corpo coberto por uma concha. Que é uma estrutura para proteger eles. Que geralmente são o caracol ou o caramujo. Temos também alguns animais do mar. Como a ostra. Que ela vai se abrir. Ela é um animal revertido por uma concha. E temos ali também o ermitão. Que é um tipo de animal que vai ter a concha também para se proteger no ambiente marinho. Então, vejam que a carapaça que tem aqui nas costas da tartaruga é muito diferente da concha que o caramujo tem. É bem diferente. Mas as duas têm a função de proteger o animal. E são diferentes quando eu vou classificar o animal em relação à cobertura corporal. Como a gente acabou de ver. O revertimento do corpo. Outro modo de fazer a classificação dos animais é através da locomoção. Nós vimos isso também na aula passada. Vamos revisar aqui. Nós temos animais que vão ter o corpo adaptado para o andar ou para o correr. Geralmente esses animais têm a presença de quê? De patas. Então, são geralmente animais terrestres. Vejam como as classificações se complementam. Elas se juntam. Então, animais terrestres geralmente se locomovem através do andar ou do correr. Por quê? Porque eles têm a presença de patas. Ok? Outra forma de locomoção é o saltar. Então, tem animais que não andam e nem correm. Eles saltam com os sapos. Eles saltam. O coelho também salta. Alguns insetos, como o gafanhoto, a esperança e o grilo, são animais que têm o corpo adaptado para o salto. Vejam como a perninha de trás deles é diferente, ó. Ela é dobradinha. Ela é arqueada. E isso faz com que ele pule, facilite o pulo deles. Dessa forma, eles se locomovem, ok? Outra forma de locomoção, ó, é o rastejamento. Tem animais que se locomovem através do rastejar, que é deslizar o corpo na superfície. Geralmente, as cobras, lesma, minhoca e jacaré. A cobra, a lesma e a minhoca, ela tem uma característica em comum, né? Elas não têm patas. Elas vão se rastejar usando apenas a força do corpo. Já o jacaré, ele tem a pata bem curtinho, que não permite que ele fique em pé. Aí, ele tem só que rastejar e tem o auxílio das patas para ir puxando o corpo dele, porque ele é bem maior, né? Então, vejam aí a característica do rastejar. E temos os animais que nadam, que a gente já falou, que são aqueles animais lá do ambiente aquático. Também se complementando com aquela outra forma de classificação, eles vão ter o corpo adaptado para o nado. Ou seja, eles vão ter as nadadeiras, as barbatanas, que vão facilitar o nado. E os animais que voam, que são os animais aéreos, né? Então, são os animais que têm o corpo adaptado para o voo. Ou seja, eles vão ter asas, que vão estar auxiliando nesse meio de locomoção, que é o voo. Correto? Certinho? Ótimo! Vamos lá! Além da locomoção, a alimentação. Isso também a gente viu na aula passada. Vamos revisar aqui, ó. Nós vimos que a alimentação é uma forma de classificar os animais. Dessa forma, nós vamos ter três tipos básicos de animais. São os herbívoros, que são os animais que se alimentam apenas de plantas, apenas de vegetais. Aqui nós temos o exemplo da capivara, do cavalo, do boi e da vaca. São animais que são herbívoros. Eles comem apenas plantas. Temos também os animais carnívoros. Carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. Aí eu trouxe o exemplo aqui da onça, do gato, do sapo. Então, são animais que vão estar se alimentando de carne de outros animais. Ok? Além dos herbívoros e dos carnívoros, nós vamos ter os onívoros, que é a junção desses dois que a gente acabou de ver. Os onívoros, eles se alimentam tanto de outros animais, como de vegetais. Então, são animais que se alimentam de outros animais e de plantas. Exemplos de animais onívoros, o porco, a galinha e nós, seres humanos. Nós nos alimentamos tanto de carne, de gado, de peixe e de frango, mas também a gente come frutas e verduras, que são plantas. Então, vejam como a nossa alimentação é variada, então a gente é classificado como onívoro. Ok? E a última classificação que eu trouxe aqui para vocês é com relação ao desenvolvimento. O desenvolvimento é onde o bebê vai se originar, onde o ser jovem vai se originar. E nós vamos ter duas formas básicas, que é se originar no ventre da mãe, na barriga da mãe ou de ovos. Vamos ver aqui, o desenvolvimento tem animais que vão nascer do ventre da mãe, ou seja, eles são gerados, ele vai crescer e se desenvolver dentro da barriguinha da mãe. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos dentro da barriguinha da mãe. Então, o bebê aqui crescendo dentro da barriga da mãe. E esse é um tipo de desenvolvimento, uma forma de gerar uma nova vida. E temos vários exemplos de animais que tem esse tipo de desenvolvimento dentro da barriga da mãe. O gato, o cachorro, nós, seres humanos. Temos aqui, ó, o porco, o coelho, o macaco, a vaca, o cavalo também. A égua, no caso, né? Então, aqui nós temos vários exemplos de animais que vão gerar seus filhos dentro da barriga. Tá bom? Mas, a outra forma dos bebês nascerem é através de ovos. Tem animais que não vão ser geridos, que não serão geridos dentro da barriga da mãe. A mãe põe o ovo, cuida do ovo ali por um tempo e do ovo é que vai nascer o animal. A cobra é um exemplo de animal que nasce através de ovos. Jacaré, tartaruga, o sapo ali, ele tá cheio de ovinhos nas costas. Aqui nós temos ali peixes também, tem peixes que nascem através de ovos. E a galinha, que é o mais comum, né? Todo mundo conhece uma galinha, todo mundo já viu um pintinho. Então, o pintinho, ele vai nascer de ovos. Certinho? Então, a forma de desenvolvimento pode ser do ventre da mãe ou através de ovos. Certinho? Agora nós vamos praticar. Lembra lá que eu falei de uma atividade que os professores podem ter passado pra vocês? Vamos corrigir ela agora. Se você já tem essa atividade, corrige. Se não tem, o que é que você vai fazer? Tira uma foto pra ter essa resposta, porque serve pra você aprender mais. E se o professor passar, você já diz. Professor, já tem ela respondida. Responde com a professora minha na TV, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a atividade. A atividade são fichas de classificação dos animais. Então, nós vamos ter aqui quatro ou cinco animais que nós vamos classificar eles de acordo com essas características que a gente acabou de estudar. Então, observe as características de cada animal, depois responda o que se pede. A letra A, nós temos esses dois animais aqui, né? Que é o cachorro e o gato. Nós vamos classificar eles na mesma ficha, por quê? Porque ele tem características semelhantes. Então, nós podemos pegar esses dois animais e fazer uma única ficha de classificação. Vamos lá. Então, já tem o nome aí, cachorro e gato. E com relação ao modo de vida, esses animais aqui, vocês acham que eles são domésticos ou eles são selvagens? Lembrem aí do conceito que eu falei pra vocês de doméstico e selvagem? Doméstico é aquele animal que convive com o homem, que mora junto com o ser humano em casa. E selvagem é aquele animal que vive livre na natureza, sem ter um contato com o ser humano. Então, cachorro e gato, a gente cria em casa. Se a gente cria em casa, ele é o quê? Animal doméstico. Com a barrigona bem grandona, assim como a gatinha também. Então, esses dois, eles vão nascer o quê? Do ventre da mãe. Então, a gente marca um X também em ventre da mãe. Viu como eles são semelhantes? O cachorro e o gato, eles têm características semelhantes? Tem um corpo coberto pelo que é, gente? Com a característica em relação à cobertura, ao revertimento corporal desse animal que a gente viu. Eles têm o corpo coberto por escamas? Não, né? Por carapaça? Também não. Tem a pele nua? Não. Tem o corpo coberto por? Pelos. Muito bem. Então, vamos botar lá a palavrinha, ó. Pelos. Certinho? Ótimo. Eles se deslocam na terra, na água ou no mar. Eles são animais terrestres, aquáticos ou aéreos? O que vocês acham? São animais o quê? Terrestres. Então, eles vão se locomover na terra. Por que eles se locomovem na terra? Ó a característica que eu falei pra vocês. A presença de patas. Então, eles se locomovem na terra com a ajuda de patas. Marquem um X em patas. Então, viu como a gente conseguiu classificar, de acordo com o que a gente estudou hoje, esses dois animais? Então, é só marcar um X e escrever a palavrinha pelo. Muito simples. Tem essa atividade? Confira aí se você acertou. Se não tem, tira uma foto. A gente vai pra próxima. Letra B. A letra B é uma arara. A gente estudou que a arara é um animal que vive livre na natureza. Então, é um animal que é o quê? Selvagem. Marca um X em selvagem. Vimos também que as aves, elas nascem de ovos e não do ventre da mãe. Então, você vai marcar um X em ovos. São animais que nascem de ovos. Vimos também que as aves têm o corpo coberto pelo quê, gente? Por penas. E a arara é um animal que é aéreo. Se ele é aéreo, ele vai se deslocar através do ar. Não da terra, não da água. Do ar. Marca um X em ar. E com a ajuda do quê? Com a estrutura que ajuda no deslocamento no ar? As asas. Então, vamos colocar lá um X em asas. Certinho? Tira uma foto aí pra fazer a correção ou copiar e vamos para a próxima. Atividade muito fácil. Agora, nós temos o sapo. O sapo, nós vimos que o sapo, ele é um animal o quê? Você cria o sapo dentro de casa, alimentando, fazendo carinho? Não, né? Então, é um animal o quê? Selvagem. Ele vive livre na natureza. O sapo, a gente viu se ele nasce do ventre da mãe ou é de ovos? Mostrei a imagem pra vocês, né? Ele nasce de ovos. O corpo do sapo, ele é coberto pelo quê? Não, professora, eu não tô vendo nada aí, não. Então, ele tem o quê? O corpo revertido por nada. Ou seja, tem a pele nua, sem revertimentos. O sapo, ele vai se deslocar na terra, na água ou no ar. Mais comumente. Geralmente, ele se deslocar onde? Na terra. E com a ajuda de patas, né? Então, aí tá a classificação do sapo com relação às características que ele apresenta. Tirou a foto? Confira se tá certinho. Vamos para a próxima. A última letra aqui, ó, traz um peixe. O peixe dourado. O peixe, geralmente, ele vai ser o quê? Um animal selvagem. A gente não vai ter em casa, né? Alguns peixinhos pequenininhos que a gente ainda pode estar criando no aquário. Mas isso aqui, ó, um peixe grande. Geralmente, a gente não cria em aquário. Então, ele é selvagem. O peixe, nós vimos também que ele nasce de ovos, assim como os sapos. O corpo do peixe é coberto pelo quê, gente? Por escamas. E ele se desloca. Onde é que ele tá com esse ambiente que ele tá? Ambiente aquático. Então, ele vai se deslocar na água. E pra animais que se deslocam na água, ele tem que ter a ajuda de quê? De patas, asas ou barbatanas. Barbatanas, né? Barbatanas e nadadeiras, que vão facilitar ele a se deslocar na água. Certinho? Copiou. Conferiu se tá certinho. Tirou a foto. Ótimo. Vamos relembrar o que a gente estudou na aula de hoje. Nós estudamos as formas de classificar os animais de acordo com suas características. Vimos várias outras características que a gente não viu na aula passada. A gente pode classificar os animais com relação ao modo de vida, ao ambiente em que vivem, ao revestimento do corpo, a locomoção, alimentação e desenvolvimento. E a gente viu, através desse exercício que a gente acabou de responder, as características dos animais e como classificá-los. Fica muito mais fácil quando a gente já vê o assunto e faz uma atividade lá em seguida, não é? Então, gente, o que a gente estudou na aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado, compreendido melhor o assunto e respondido a atividade. E até a próxima, a continuidade desse assunto. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho